Black Lives Matter é luta pelos negros ou vandalismo? Nós vamos discutir os protestos aí do Black Lives Matter, né? Vamos discutir o caso do Floyd, vamos discutir aqui no Brasil, né? Aquele caso do Carrefour. E eu já começo fazendo aqui uma provocação ao Viaro, né? E, claro, depois com o comentário aí do Fernando Holliday. Viaro, todos nós reconhecemos que o racismo é um problema grande aqui no nosso país que precisa ser combatido. Agora, você acredita que manifestações que promovam violência ou depredação sob o pretexto de combater o racismo se justificam? Você acha que há luta antirracista que seja justificada, que não seja pacífica? Obrigado pela pergunta, Kim. Obrigado pela participação aqui. Obrigado a todos. Sejam bem-vindos os que nos ouvem também. Existe uma coisa chamada tensionamento das relações sociais. Nós não podemos nunca ignorar o tensionamento. E aí a gente tem que entender uma coisa. Talvez por eu ser historiador, nós temos que entender como que se deram as manifestações no passado. E eu não estou querendo ser anacrônico de maneira alguma. Apenas fazendo uma recapitulação histórica como forma de analogia. E nós sabemos que sempre existiram tensionamentos. Se a gente pegar, por exemplo, a Revolução Francesa, tem gente que ainda acha, acredita que aquilo ali foi porque acabou o pão do povo. Não foi porque acabou o pão do povo. Foi todo um contexto que acabou tensionando. Inclusive os grandes estados totalitários do passado sabiam que a única coisa que não dá para administrar é a fome do povo. Até porque de fome nós não morreremos. Eu, para botar comida na boca dos meus filhos, eu vou invadir, quebrar algum lugar e dar comida para eles. Se eu chegar ao ponto de não ter nenhum outro tipo de situação. Nós chegamos a um tensionamento social que é preocupante. E por que preocupante? Porque quando nós entendemos as questões da relação étnico-racial na sociedade. E nós entendemos que estão absolutamente repreendidos nos seus cantos. Estão no corner. Até para falar aqui do ringue da pã. Estão no corner. Começa a existir algum tipo, então, de elasticidade contrária nesse tensionamento. Que vai levar algumas manifestações um pouco mais violentas. Com isso eu estou defendendo... Não, eu estou defendendo que não existam motivos para que isso ocorra. Mas quando a tensão social chega nesse ponto, eu acho que é inevitável que alguma coisa desse tipo ocorra. Embora não seja o ideal, não seja o adequado, é uma reação normal quando alguns movimentos percebem que está saindo do controle. As suas reivindicações, os seus anseios, desejos por dignidade. E essas manifestações, acima de tudo, quando a gente começa a ver as diferenças, as discrepâncias do tratamento por uma pessoa branca e tratamento por uma pessoa negra, dentro de situações de roubo também, dentro de situações de furto, e aí acaba acontecendo o que acontece. Mas tu não me perguntou isso. Tu me perguntou se eu acho que justifica. Eu não vou fugir da pergunta. Não, é muito difícil dizer que justifica. O que é fácil dizer que é compreensível que ocorra isso a partir de um tensionamento. Fernando Roderick, opinião. Boa. Bom, primeiramente, é um prazer estar aqui com o Viaro, o Kim e o Guga mais uma vez, e todos vocês aí que estão nos assistindo. Bom, primeiramente, eu acredito que toda a tentativa de revolução que vá pelo caminho da violência, ela acaba tendo efeitos drásticos sobre a sociedade, né? O Viaro aí citou o exemplo da Revolução Francesa, mas Edmond Burke, quando escreveu as reflexões sobre a Revolução na França, ele já previa as consequências drásticas para a sociedade, que demorou muito tempo depois para se recuperar, daqueles rompimentos absurdos que se teve, inclusive, com o Robespierre, um dos iniciantes da Revolução, acabando sem a cabeça depois. Isso se repetiu em vários outros casos de revoluções na história da humanidade e pelo mundo. Mais recentemente, o Thomas Sowell, um economista norte-americano, inclusive afro-americano, escreveu o livro Ação Afirmativa ao Redor do Mundo, isso no início dos anos 2000. E ali ele analisa diversos conflitos raciais pelo mundo em alguns países, e um deles é o conflito racial desenvolvido no Sri Lanka, que vai chegar no seu ápice ali na década de 80, desembocando numa guerra civil, que o Sri Lanka, até 2013, mais ou menos, ainda não tinha resolvido completamente, e enfrenta consequências até hoje. Ou seja, essas manifestações antirracistas, ao meu ver, elas pegam tudo aquilo que há de pior nos exemplos que nós temos da humanidade, enfrentando as suas dificuldades, enfrentando os seus problemas. Inclusive, ela acaba prejudicando a quem ela pretende beneficiar. Mas recentemente nós vimos aí nas redes sociais, diversos vídeos, seja nos Estados Unidos ou seja no Brasil, por conta do último caso envolvendo o Carrefour, manifestantes tacando fogo em supermercados, em comércios, e pessoas negras funcionárias desses locais, ou no caso dos Estados Unidos, pessoas negras donas dos comércios, tendo de lidar com aquela baderna completa, com vidraças quebradas, com comércios pegando fogo, com empreendimentos indo abaixo, e com a vida financeira daquelas pessoas, que já estão, de certa maneira, excluídas, ou sofrendo, de alguma forma, com preconceito, tendo o seu sofrimento reforçado por movimentos que dizem defender a causa negra. Então, as manifestações antirracistas, nos Estados Unidos e no Brasil, como estão se manifestando atualmente, eu diria que são uma afronta a toda a ideologia professada, por exemplo, Martin Luther King, que sem quebrar uma única vidraça, conseguiu avanços absolutamente históricos e mais do que significativos na história dos Estados Unidos, conseguindo o avanço em relação aos direitos civis, conseguindo garantir o direito ao voto. Eu acho que tem um filme que exemplifica isso muito bem, e acho que ele é muito simbólico nesse sentido, que é o filme Selma, que demonstra ali uma luta mais específica de Martin Luther King, na cidade de Selma, onde os negros já tinham, naquele período, o direito ao voto, mas eram barrados por diversas burocracias que tentavam justificar o racismo daquela cidade. E conseguiram alcançar o direito ao voto efetivo com diversas manifestações absolutamente pacíficas e, muitas vezes, apanhando da polícia de forma altamente injusta. Então, eu diria que as manifestações antirracistas atuais, na verdade, elas são uma verdadeira arma de reforço ao racismo. Morrem, um negro morre a cada 23 minutos no Brasil, e a gente vê que não tem esse tipo de reação. O que eu acho é que essa revolta que o vandalismo tem gerado em parte da sociedade, se o racismo estrutural e se a morte de área, em massa, de negros, gerasse essa revolta também nessas pessoas, talvez a gente não tivesse tido a morte do João Alberto. Eu queria entender por que as pessoas se preocupam tanto com a vidraça e não se preocupam tanto com a vida. É isso que está aparecendo. Não parece uma maneira de tentar desviar o foco do algóis para a vítima. A vítima é que está protestando. E aí, ele é a vítima, ele não é o algóis. Eu faço essa pergunta, então, para vocês. Viara, você acha que está tendo algum tipo de ataque a esses movimentos, um ataque por motivação política, ou eles estão realmente passando do ponto e dando argumentos para isso? Claro que numa democracia, a gente vive um período de democracia, A violência não deveria acontecer. O protesto não precisa ser violento. A Constituição garante que a gente possa ir para a rua protestar. Na época da Bastilha, na queda da Bastilha, a gente tinha um regime absolutista. A gente tinha um local onde as pessoas eram aprisionadas. Uma coisa é você empreender violência contra algum regime totalitário. Uma democracia, óbvio que isso não deveria acontecer. E agora, isso é um efeito colateral de toda uma história de violência, que agora há uma reação contra isso. Essa reação, ela não está sendo abafada, de certa maneira, por um discurso que é mais político do que um discurso realmente sincero e preocupado com as vidraças e com as propriedades privadas dos outros? Ou não? O que você acha, Viara? Primeiramente, um dos grandes pontos a ser discutido, um símbolo a ser discutido, são as forças policiais no país. Eu, se os amigos não sabem, eu me criei na periferia, eu passei fome até os nove anos. Fome, tem gente que não sabe o que é isso. Eu passei fome até os nove anos, passei muita dificuldade até os 14, 15, 16, quando comecei a trabalhar, e cresci com a polícia dentro da periferia. Cresci, inclusive, tomando tapa na orelha, tomando um cano de 12 nas costas, com 15, 16 anos, sendo mandado para casa, e o meu amigo negro, que estava junto, não era mandado para casa, era colocado no camburão. Isso é uma prática até hoje das forças policiais no país. Então, quando a gente fala em violência, que foi feita com a quebra da vidraça, etc., eu estou aqui em São Leopoldo, a 30 quilômetros do Carrefour, onde aconteceu, em Porto Alegre, eu estou no Vale dos Sinos. Quando a gente fala, a gente tem que entender que essas reações de violência, primeiramente, para colocar um pouco em complemento ao que o Holiday falou, primeiramente, a gente tem que saber dividir, eu sei que tu sabe, Holiday, que o número de pessoas que fez isso é infinitamente menor ao número de pessoas que estavam na rua e não fez isso. É infinitamente menor. A gente não vai poder trabalhar na hipótese das motivações que é que queria fazer e não fez, porque isso seria muito hipotético. Agora, a violência que negros sofrem nesse país, dentro da periferia, a violência dos 150 tiros dentro de um carro com quatro jovens negros, a violência dentro de uma favela, onde a polícia chega e atira e fica, por isso mesmo, matando um jovem com tiro pelas costas, essa violência está recebendo um rechaço, ela está recebendo um contra-ataque. A gente vai dizer que isso é vandalismo, que isso pode ser um desserviço, como tu falou, uma arma em relação contra o antirracismo, mas o que vive essa população negra diariamente? Foi isso que eu quis falar na minha primeira colocação do tensionamento. Chega uma hora que tu não aguenta mais. Tu perdeu teu filho com um tiro, tu perdeu tua mãe com um tiro. Eu fiz pesquisas na periferia onde me criei, fiz entrevistas onde me criei, e eu ouvi de uma mãe algo aterrorizante que eu não soube dar resposta para ela. Essa mãe me disse, o tráfico protege o meu filho, já o meu filho mais velho morreu com uma bala de polícia. Vocês acham que eu acho isso correto? Não, não é correto. É uma mãe que prefere o tráfico do que a polícia, mas que explicação eu vou dar para ela? Que explicação dou para a minha mãe que já faleceu, que ficava tranquila quando eu chegava em casa às 10 da noite, que eu trabalhava de dia, estudava de noite, minha mãe ficava tranquila quando os meninos do tráfico estavam na nossa rua. Mas quando a polícia estava dando batida, minha mãe me acendia a vela antes de eu chegar em casa, porque sabia que a polícia podia me pegar e achar de alguma forma que eu estava no lugar errado na hora errada. Parece que eu desvirtuei, não desvirtuei. É um rechaço. É apenas uma reação. Não é uma ação. É uma reação. É o que nós queremos? Não, eu não quero viver numa cidade com vandalismo. Eu não quero viver numa cidade que eu tenho que me cuidar porque quebram tudo. Mas eu também não acho que essa população tenha que ter medo da polícia. porque ela sabe que a polícia invariavelmente mata um negro nesse país. Olha, antes, agora eu acho que como o debate foi mais em relação ao Brasil, acho que algumas coisas precisam ser esclarecidas. Primeiro, a gente tem uma péssima mania ultimamente de relativizar demais o racismo. Eu mesmo cheguei a gravar um vídeo falando sobre o caso específico do Carrefour, indignado por acreditar que se tratava de um caso de racismo, mas conforme o caso foi desenvolvendo lá, por exemplo, nós descobrimos que se tratava de um sujeito que, por diversas vezes, foi acusado na delegacia de violência doméstica e que tinha ameaçado bater numa caixa de supermercado e agrediu os seguranças. Quer dizer, foi uma reação absurda dos seguranças, evidentemente foi uma reação criminosa, foi um assassinato, de fato foi. Mas nós não podemos dizer com certeza absoluta, depois de todas as informações que nós temos, que foi por conta do racismo, evidentemente. Porque se o sujeito tem um perfil absolutamente violento, se ele tem um perfil que já não condiz, digamos, com a educação que deveria se ter naquele local, é evidente que a reação desproporcional dos seguranças pode ter sido motivada por diversas outras razões que não a cor da pele do sujeito. Então acho que a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Segundo, indignação não pode servir de motivação para vandalismo. Diversas pessoas estavam indignadas, por exemplo, com o governo Dilma Rousseff em Brasília. Diversas, milhões de pessoas foram às ruas por diversas vezes, não foi uma, não foi duas, foram diversas vezes. Foi um ano inteiro de manifestações ao longo de 2015, sem que um único prédio fosse pichado, sem que uma única vidraça fosse quebrada, sem que ninguém tivesse que ser preso, independente da cor da pele, em todas, em absolutamente todas as manifestações em prol do impeachment. Com milhões de pessoas indignadas e muitas pessoas até exagerando nas mensagens políticas que passavam ali naquelas manifestações. E, por fim, falar aí em relação ao policial, a reação policial na periferia a que o Viaro se referiu. Eu também cresci nesse meio e eu vi diversos dos meus colegas serem parados pela polícia, entrarem no camburão, vi sim diversas vezes reações desproporcionais da polícia também e reações do tráfico, vi de tudo. Mas eu nunca fui parado pela polícia. E não fui parado pela polícia simplesmente porque eu não andava ao lado de péssimas companhias. Eu vi diversos colegas brancos meus que usavam o Oclinhos lá, Juliette, a barreta da Oclay, o cacete A4, ficava vendendo pino de cocaína na porta da escola e era parado pela polícia. Mas nenhum único dia eu fui parado pela polícia. Nenhum único policial levantou a voz pra mim ou levantou o dedo pra mim. Porque, evidentemente, eu não estava com aquelas más companhias. Porque o policial também vive na periferia. As pessoas às vezes se esquecem disso, mas o policial não é milionário. Ele não é o branco rico de classe média. Grande parte da polícia é preta e pobre e sabe a realidade da periferia. E sabe como se dá o contexto dentro daquela sociedade. Evidentemente que há exageros individuais e esses exageros precisam ser punidos. Mas o fato é que os policiais não são privilegiados, não são pessoas privilegiadas. E há, sim, diversas pessoas brancas que vão pro caminho do crime, que vão pro caminho do tráfico ou que, no mínimo, andam acompanhadas de pessoas que não deveriam estar e, por isso, acabam sendo paradas pela polícia. Então, acho que você demonizar a reação da polícia dentro da periferia é um caminho perigosíssimo, porque significa também demonizar um trabalhador da periferia. que é, que está ali naquele momento dentro de uma corporação policial. Antes do Kim fazer a pergunta, só por conta do fato mesmo que o Holiday disse... Não, agora é você, Guga. Eu fiz, eles se responderam, não foi? Então, o Holiday falou, só pra uma correção, não que o Holiday tenha falado isso, tenha tentado passar a informação errada, mas você afirmar que o João Alberto ameaçou a Caixa não tem como, porque, pelo que ela mesma disse, ela se sentiu ameaçada pelo olhar dele, ela não conseguiu ouvir o que ele falou, ele chegou a incomodar pelo que foi, até então, apurado. Pelo que está sendo apurado, o João Alberto chegou a incomodar um ou outro cliente lá, mas ele não foi violento e ele já tinha ali um histórico de incomodar as pessoas, às vezes estava sob efeito de alguma droga, essa suspeita de bebida, talvez. Agora, não dá pra você dizer que ele foi violento, que ele ameaçou alguém, e o racismo estrutural é visto no momento em que você nota como um negro é tratado na hora que encara, por exemplo, a Caixa do Supermercado ou segurança. Porque eu tenho certeza que, se fosse um loirinho do olho azul, ela não teria se sentido ameaçada. Se fosse, como aconteceu, uma loira dentro de uma padaria alcoolizada, também sob efeito de droga, portanto, droga ilícita, mas droga. Ela deu um espetáculo, ameaçou todo mundo, bateu, agrediu, e ninguém, em nenhum segurança, ou policial chegaram, que depois chamaram a polícia, ninguém tratou ela com violência. Mas se fosse um negro, como é que teria sido? Então, o racismo, o Rolini, está nesse momento. Não é porque o segurança olhou pra ele e falou, vou bater nele porque ele é negro. Agora, o segurança se sentiu mais autorizado a tratá-lo de maneira violenta, muito provavelmente, por dois motivos. pela cor da pele e, claro, também pela classe social. Isso influencia, sim, a maneira como as pessoas são tratadas no Brasil. O racismo é aí. Ninguém está dizendo que ele apontou e falou, vou matar um negro hoje. Agora, ele se sente mais autorizado a tratar com violência. Você acha que... Viaro e Rolini, nessa questão aí do João Alberto, está claro pra você que houve racismo, já que o Rolini foi prescelado, Viaro? Ou você acha como o Rolini, que alguma outra motivação levou a isso? E o que você achou desse comentário do Rolini? De que, ah, eu nunca fui parado pela polícia porque eu não estou sempre do lado de boas companhias. Isso faz sentido? Ou a polícia vai pra cima e para a gente inocente? Como aquele pai de família que foi morto por centenas de tiros quando tentaram parar o carro dele no Rio de Janeiro? Bom, obrigado pela pergunta, pela colocação. Eu vou tentar responder um pouco para o Rolini também. Rolini, eu fui parado diversas vezes pela polícia, eu e meus amigos, muita gente, porque na periferia a gente tem amizades muito numerosas, né? É diferente na cidade, todo mundo cresce junto, as casas coladas, as ruas coladas. Diversas vezes fomos parados e nós não éramos má companhias e nem andávamos com má companhias. E fomos parados diversas vezes, apanhamos diversas vezes, sem ser má companhias. Eu sempre fui muito instruído pelos meus pais a andar com boas pessoas, por mais subjetivo que seja esse termo boas pessoas, e sempre fui parado na periferia, sim, e sempre vi diferença em relação ao negro para o branco dentro da periferia. E as periferias são muito parecidas, elas são muito parecidas. Eu só acho que em história, sobretudo em sociologia, até em antropologia, a gente tem que analisar a regra e não a exceção. Só que eu achei curioso, Rolini, porque tu falou que estão relativizando demais o racismo no Brasil, só que a tua análise sobre o João Alberto foi uma relativização total. Tu tentou analisar, então, o que ele falou para a mulher, o que olhou a câmera. A gente tem que entender que a reação dos seguranças foi antes de saberem se ele tinha passagem pela polícia. E a questão, a menina mesmo disse que não houve esse tipo de tentativa de agressão. Foi antes disso. Isso nós dissermos lá, mas ele ia muitas vezes lá e incomodava. Gente, eu já perdi a paciência várias vezes dentro de mercado. E não é difícil perder a paciência numa sexta-feira, cansado, passando num caixa, dá algum problema e tu perde a paciência. Quando tu perde a paciência, ali está a diferença do racismo estrutural, entre a reação para o branco e para o negro. Porque o racismo, mais do que estrutural, ele é um sistema de opressão. A gente não pode achar, e aí é uma relativização, achar que o racismo só existe na sua forma explícita. Primeiro que existe uma diferença muito grande entre preconceito e discriminação. O preconceito está na pessoa, é o sentimento, a discriminação é a manifestação. Ou seja, uma pessoa pode ser preconceituosa e eu nunca ficar sabendo. Nunca ficar sabendo. Se ele nunca manifestar. Quando ele manifestar, a discriminação. Só que o racismo não é isso. É um sistema de opressão. Ou seja, se um negro disser que não gosta de mim, porque eu sou branco, ele não está sendo racista, está sendo preconceituoso. Só que isso que está acontecendo não muda em nada a minha vida. E é aí que está o racismo no Brasil. Se uma pessoa negra disser que não gosta de mim porque eu sou branco, não acontece nada na minha vida. Absolutamente nada. Eu não vou perder emprego por causa disso. As pessoas não vão mudar de lado na calçada quando enxergo a minha pele por causa disso. As pessoas não vão segurar a bolsa mais forte por causa disso. O segurança não vai mandar me perseguir no corredor do supermercado por causa disso. Agora, quando a gente ofende um negro ou discrimido pela cor da pele, é uma ofensa contra uma coletividade. O racismo, assim como a LGBTQFobia e assim como o machismo, não é individual, é coletivo. ofende todo mundo. Então, eu me discuto, mas eu discordo peremptoriamente que tenha sido uma relativização. Se aquele caso foi racismo ou não com aquele cidadão, não é isso que se discute. Se discute que é mais um caso de um homem negro assassinado dentro do supermercado. E isso faz parte da estrutura do racismo no Brasil. Eu considero que esse tipo de análise ele é um perigo porque ele reduz a individualidade das pessoas negras. Porque é como se você tratasse todos os negros como uma única coisa, como uma única entidade quando isso não é verdade. O histórico do sujeito que foi assassinado no Carrefour e de fato ele foi assassinado no Carrefour, importa porque diz sobre a personalidade dele, sobre a individualidade dele que é diferente de qualquer outro negro neste país ou neste mundo. Porque nós, enquanto indivíduos, somos seres absolutamente únicos. E quando nós reduzimos isso a uma espécie, a uma falsa ideia de coletividade negra, nós reduzimos a humanidade de pessoas negras. Se aquele sujeito tivesse um histórico absolutamente libado, nunca tivesse sido acusado pela sua mulher de agressão, não tivesse tido a necessidade de se chamar seguranças para retirá-lo do supermercado, porque por alguma razão chamaram o segurança, mas não iam chamar o segurança só porque ele olhou feio para a casa de supermercado. Tenha santa paciência, todos nós fazemos isso em supermercados, isso deve acontecer diariamente em supermercados do país inteiro e nós não vemos segurança sendo chamada para retirar um cliente que olhou feio para a casa de supermercado, isso é o cúmulo. Então assim, se não houvesse a necessidade de se chamar os seguranças e se aquele sujeito tivesse de fato tratado a caixa de supermercado com absoluta educação, eu duvido que ele teria sido atacado por ser negro ou por ser de uma classe social mais baixa. Nós estamos falando aqui de indivíduos, são indivíduos que sofrem com a discriminação e o preconceito e são indivíduos que praticam a discriminação e o preconceito. Não são estruturas, não são instituições, não são governos, porque é impossível você determinar que um corpo de funcionários ou que toda a direção de um supermercado seja absolutamente racista e induz a sua empresa a discriminar negros abertamente como aconteceu no Carrefour. E grandes coletividades acabam servindo também ao discurso da divisão e a divisão acaba servindo para alimentar o ódio de determinadas militâncias que são sustentadas com base no ódio a verdadeiros fantasmas que não existem. A ideia de grandes estruturas racistas no Brasil é uma farsa. Nós podemos ter indivíduos racistas que são influentes, nós podemos ter indivíduos racistas que estão em corpos de direção ou que de alguma maneira acabam prejudicando pessoas negras por conta do poder que aquele indivíduo detém. Mas a ideia de estruturas racistas acaba na verdade prejudicando o combate ao racismo porque aí o racismo ele não tem rosto. Ah, as estruturas são racistas. Ah, precisamos combater essas instituições racistas. Do ponto de vista prático, pragmático mesmo, do dia a dia, isso não significa absolutamente nada. O racista ele não tem rosto, ele não tem nome, não tem sobrenome, quem eu estou combatendo? Se houve racismo no caso do Carrefour e eu repito que eu coloco isso em dúvida devido ao histórico da vítima, mas se foi racismo haviam dois racistas ali, que eram os dois seguranças que mataram o sujeito. Ou no máximo a mulher que ficou filmando lá de uma forma absolutamente grotesca e viu o sujeito morrer diante dos seus olhos. Agora você afirmar que o supermercado é uma estrutura racista, isso pra mim sinceramente não faz o menor sentido. Antes do que fechar aí e fazer o complemento final, a gente teve 353 anos de escravidão no Brasil contra 132 anos de abolição. Sem dúvida nenhuma, pra mim, é óbvio que a gente teve uma formação de um Estado em cima de uma cultura racista, de um país que era racista, isso tudo influenciou as instituições, sem dúvida. A gente tem hoje vários exemplos das consequências disso. Um dia desse inclusive vazou o vídeo de um publicitário muito famoso, um cara que tem muita influência aí no meio da publicidade, é um vídeo dos anos 90 ainda, ele dizendo que jamais usaria negro na propaganda, não deixaria colocá-los em posição de destaque, eles não vendiam bem. Você vê que, assim, é uma coisa muito recente, a gente tem ainda os efeitos de mais de 350 anos de escravidão, pra mim, isso tá estruturado em todos os segmentos da sociedade, e não que o supermercado, que a direção do supermercado mande os seus funcionários tratarem os negros de uma maneira diferente, óbvio que não, isso é uma coisa cultural do Brasil, que a gente vê na TV, que a gente sente na hora que a gente vai atrás de emprego, que a gente vê na maneira como a polícia trata os próprios negros, inclusive quando o Holiday falou, ah, não teve nenhum caso de violência em mais de dois anos de protestos anti-Dilma, mas os protestos anti-Dilma eram anti-Dilma, esse protesto contra o racismo de certa maneira é anti-polícia, que a polícia é uma das ferramentas do Estado pra massacrar os negros, é isso que acontece na prática, então é óbvio que de um lado você tem um pessoal que tá junto até com os militares e com a polícia e com a PM querendo bater num governo, é óbvio que não vai ter quebra-quebra, do outro lado é gente revoltada contra essa estrutura do Estado que coloca a polícia pra meter a porrada neles, então é mais fácil você descambar pra violência quando você tá desse lado, né? Agora pra fechar, fecha aí, então só queria fazer esse complemento e continue. Então eu vou fechar aqui apenas dizendo pro Guga Noblat que ele está absolutamente errado, né, claro, a gente não pode deixar nunca Guga Noblat ter a última palavra nesse programa, mesmo porque eu me lembro muito bem de um dos momentos mais engraçados da minha vida que foi no dia 15 de novembro de 2016 quando nós estávamos acampados ali na frente do Congresso Nacional pra pedir o impeachment da Dilma em que a polícia legislativa desceu a borracha nos intervencionistas bolsonaristas que tentaram invadir o Congresso Nacional. Então, não estavam agindo juntos, não estavam agindo juntos, tomaram um cacete, tomaram gás de pimenta, porrada, as véias caindo no chão, um caos, e é com essa cena que eu fecho o ringue da fã de hoje. Agradecendo, gostei muito do debate, da participação dos dois, acho que rendeu muito, a gente tem que chamar mais vezes o Adriano e o Rod aí pro debate, acho que os dois rendem muito, ainda mais tendo um debate histórico e tal, acho que a gente deveria até esse debate, quando eu tinha pensado do debate dos protestos e tal, eu tinha pensado mais numa perspectiva até onde é legítimo o uso da violência num protesto, numa reivindicação social, e aí, pensando numa perspectiva das revoluções ao longo da história, se funcionaram ou se não funcionaram, as pacíficas, as não pacíficas, acho que a gente poderia inclusive marcar um próximo debate com foco nesse tema. Obrigado aí mais uma vez aos dois, obrigado aí ao Google, a todos que assistiram e até semana que vem. a todos que assistiram